salve salve galera do youtube aqui quem fala é Stuart e cá estamos nós aqui de volta com Need for Speed Months to Wanted e eu vou continuar aqui de onde eu parei que eu não faço a mínima ideia onde eu parei ah eu tava fazendo as milestones né cara eu sou muito cego para ver esses tapetes de prego cara vamos tentar fazer o que der para fazer e daí eu vou tentar prestar atenção no que os caras estão falando no jogo né e vamos lá se eu precisar eu vou acelerar as partes tem corrida para fazer eu faço uma corridinha tem tem uma tem uma só vai fazer a corridinha e já tenta despistar a polícia e ai ai bora lá o jogo vai ficar alto na minha orelha isso na teoria até que é bom porque aí vocês vão poder ouvir minha voz e eu vou poder falar um pouquinho mais alto mas não sei que é ruim né Ah eu tô com três ali e tá analógico calma aí que foi analógico e freia na minha frente não meu bom o cara eu tenho que me acostumar mano com esse jogo é porque ultimamente eu tenho jogado muito GTA 5 sabe o que eu tenho que ser um pouquinho diferente né E aí o jogo de corrida posso ser gostar de jogo de corrida é mas ai eu sabia que eu ia bater quando eu vi já era tarde demais mas vamos lá a imagem tá meio laranja não tá peraí deixa eu mexer um negocinho aqui é pronto voltei a imagem estava meio amarelada agora tá laranja tá do jeito que era para ser e ela tava meio amarelada sabe sei lá meio estranho e lá vem o corredor atrasado aqui ó o corredor atrasado e aí e aí o cara tá no meu cangote aqui olha ele aí e aí eu tenho que prestar atenção na corrida e aí e parar de prestar um pouco de atenção no que eu tô falando e calma que eu tenho que me acostumar mano vai demorar e sai polícia porra e vamos lá a polícia derrubando o poste também cara e eu tenho que prestar atenção aqui e eu tenho que prestar atenção aqui e o caralho e isso dá um totó em mim mesmo filha da puta e eu tenho que prestar atenção lá e aí e oitão a polícia derrubando poste também cara e aí e é vamos lá Foda que eu acho que não dá pra resetar, né? Acho que dá sim Eu acho que dá Calma Licença, sua polícia Calma, calma Ciruga Ih, lá veio o outro Ih, passou direto Puta, filha da mãe Sai, polícia Ih, passou o outro também Aí é sacanagem, Jô O bom é que eles me seguraram Que eu até esqueci da curva Ainda bem que eles me seguraram ali Eu ia passar direto Sai, polícia Para de me segurar, porra Calma Vamos lá, tô quase terminando Tá, agora é o momento que eu tenho que me concentrar Cara, vou até ficar sentado aqui perto da TV Deixa eu pegar amanhã minha almofadinha aqui Ai, ai, calma aí Eu tenho que me ajeitar aqui, galera Tem que ser ao vivo aqui, me ajeitando Deixa eu colocar meu cronômetro pra perto Ai, deixa eu me aproximar um pouquinho da TV aqui Ai, ai, vamos lá Agora eu tenho que enxergar Ai, ai, bora Cadê a polícia? Cadê a polícia? Ah, vai me dizer que a polícia me perdeu já Oi, seu polícia E aí? Vamos Ah, já chegou mais aqui Vambora Agora é o momento de concentração Se eu não falar muito, já sabe, tá, chat? Eu acho Eu nem vi que tinha uma caminhonete pesada ali, cara. Estava muito devagar, não ia dar para passar, vamos embora, não ia dar para passar, e os cara perdido ali no meio da praça, eu vi que era Spike, mas não dava para passar, estava muito devagar, muito. Helicóptero. Tchau, polícia. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Um bloqueio bem ali é sacanagem, né, cara? Olha onde eu terminei a corrida. Tem um corredor ali ainda, mano. Olha os filhos da puta me levando para o espinho, cara. Eu ia passar no meio ali, velho. Eu vi o espinho, ah, vou passar ali no meio. Mas já era tarde. Vai ser complicado despistar esses caras aqui. Opa! E aí, velho? Ah não, me perderam, é sério. Olha um bloqueio ali. Eu vi que era espinho. É sério que você ficou para trás, meu bom? Vem. Eu estou aqui, rapaz. Vamos. Oi, filha da puta. Go, go, go. Me segurando na parede. Olha o outro. Como vem? Passou direto. Spike. Ah, está na outra rua. Ah, já era tarde demais quando eu pensei, eu vi ali o espinho. Foi um de seis só. Ah, é sério que vocês me perderam, seus filhos da puta. Cadê? Oh, rapaziada, vocês já me perderam, é sério? Ah, tem um aqui. Cadê? Né, rapaz? Vamos, vamos, vamos. Está te procurando. Vamos, helicóptero. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Spike, não é assim? 195 mil. Tá, um foi completo. Vamos lá. Tem que quebrar coisa, né? Bloqueio. Sai. Era um bloqueio normal, eu pensei que era... Eita, que isso, rapaz? Eu não estou te agredindo, por que você está me agredindo? Sai. Tchau. Otário. Quando eu colocar Spike, coloca nos dois lados, João Lento. A polícia não sabe isso, mano. Olha mais um Spike ali. Eu passo por aqui. Oxi. Se fodeu. Eu vi um carro caindo ali na esquerda? Ou foi ilusão minha? Acho que é coisa da minha cabeça. Eu vi aquele Spike ali. Eu vi. O foda vai ser eu despistar essa galera. Eu vou ter que ir para dentro da cidade. Eu vi. O foda vai ser eu. O foda vai ser eu. O foda vai ser eu. Ah, aqui não tinha nada para destruir. Eu destruí isso então. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Eu tranquei o cu, sério. É muito fácil, hein. Lava um helicóptero, agora fodeu, cara. Tá, agora eu tenho que ir embora. Tenho que dar o fora de algum jeito. Os caras estão querendo me prender de qualquer jeito, meu bom. Chega mais. Vem. Ah, vocês já quebraram aqui, né. Ah, é sério que eu vou ser preso aqui? Ah, mano. Aí é sacanagem demais, cara. Eles já tinham quebrado aquela merda. Como que eles quebraram aquela merda, velho? Eu não passei ali, velho. Como que eles quebraram? Ah, mano. Vai se foder, cara. E... Here we go again. Ah, vai. Com dinheiro ou com marcador? Here we go again. Ai ai, vamos lá. Sai da minha frente. Os meus marcadores estão acabando, mano. Isso que é foda. Vamos lá, sua polícia. Eu parei pra te esperar. Polícia que eu bati ali. Você é um desgraçado, né, mano? Opa, e aí? Me achou. Vamos lá. Agora tem... MPC, né? Vou ter que quebrar as coisas, senão eu não consigo passar, né? Ah, ele já quebrou por mim, velho. Eu ia quebrar. Sai da minha frente. Ai. Fiz cagada. Nossa, olha o bloqueio dos caras. Ih, tem um bloqueio ali. É o quê? Ah, licença, meu bom. Cara, eu gosto de fugir na autoestrada. Mesmo não tendo muita coisa babateia na autoestrada, eu prefiro fugir por lá. Não, 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 não. Eu fiquei com medo de passar no meio, mas aí eu vi o espinho no meio. Vamos por aqui, rapaziada. Ô, rapaziada, vocês estão me segurando mesmo? Sai pra lá. Eu saí da avenida, né? Mas é muito perigoso eu voltar agora. Opa! Ih, tem um bloqueio aqui. A gente vem por aqui. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau. É que bloqueio, hein? Bloqueio lindo esse. Tô dando segurada, eu tô segurando. Ih, essa não quebra. Essa não quebra. Essa não quebra. Deixa eu voltar pra rua. Tá, vai ter um bloqueio em breve. Ó ele lá. Ô, me perderam? É sério? Não, 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 não. Como? Como que vocês me perderam, rapaziada? Sério? Tinha três viaturas atrás de mim. Como foi que você me perdeu, rapaz? Bloqueio em breve, pelo que eu ouvi. Ele está na hora agora. Meu copo tem um visual em múltiplas unidades. Não, o helicóptero. Tá, o helicóptero. Tô vendo que você é mais inteligente que o cara que tava me acompanhando. Então vamos lá. Me segue. Ah, apareceu mais um. Tapete de prego. Epa! Aí é sacanagem, hein? Ah, você tá aqui? E aí? Ainda tem um atrás de mim, né? Ah, é sério que tem um ali? Ele deu ré. Filha da puta. Opa! Eu desviei, hein? E eles estão atrás de mim. Com sangue nos olhos. Ah, eu tinha mais um ali pra quebrar. A gente dá a volta aqui. Ah, eu entrei no buraco sem saída. Ali é só descida. Eu pensei que era subida também. É, rapazada. Cadê vocês? Tem um ainda. Tem... Ixi! Tá surgindo uma galera não sei da onde, velho. Olha! Galera, de onde vocês estão vindo, mano? Olha! Tá vindo de beco. Tudo que é canto, cara. Segura não. Cara, eu tô gastando tudo que eu tenho aqui, velho. Sério. Não, vai me prender, não. Vai me prender, não. Putz, eu ia quebrar o bagulho ali e não consegui quebrar. Ah, mas aí vocês são burros, né? Cara, eu tô suando. Cês não sabem como eu tô suando. Olha a galera aqui, velho. A quantidade de gente aqui. É o que? Tá me escoltando agora? Não, 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 não Porra, aí é sacanagem Última tentativa Vamos lá Eu vou conseguir Eu não conhecia esse local Tinha que ser um caminhão Não, 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 de novo não Vamos da puta Tinha que ser um caminhão, né? Tinha que ser Fui para o Isekai, mano. Uhul, não quebrei. Olha, algum policial deve ter quebrado. É capaz. Cara, os policial me jogaram aqui, velho. Não, aí é sacanagem. Caralho, maluco. O policial não deixa, mano. O que está acontecendo com essa polícia? Ligou o modo Hardcore. Ah, vai tomar no cu. Não, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não, vai tomar no cu. Sério. A polícia ligou o modo Hardcore. Não, se eu der fuga com dois pneus furados, vai ser sacanagem, né? Eu estou com dois pneus furados, rapaziada. Se eu der fuga em vocês por causa disso... Tomar no cu, cara. Não, 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 não. Isso é impossível. Não, 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 não. não 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 Nononononon não. é sacanagem cara eu vou tentar outro carro eu não vou tentar hoje Mano não é me fudendo Eu vou pegar um carro aqui Um Golf Deixa eu ver Carmo West eu estou usando em corrida Cara, eu vou usar esse carro aqui Não, tá certo Vamos pro modo livre Eu vou latunar esse carro E eu vou terminar o vídeo O dia que eu fui preso 3 vezes O dia que Polícia Hardcore Pronto, vai ser isso Polícia ativou o modo Hardcore Tomar no cu Eu tento na próxima live Com esse carrinho aqui E eu gostei do motor dele Olha A polícia ativou o modo Hardcore Não, não, não Impossível isso Impossível A primeira foi burrice Concordo A primeira eu fiz burrice A segunda A segunda acho que foi burrice também Ou foi azar Desempenho Eu vou gastar dinheiro Ah, não tem Deixa eu ver o próximo aqui Mas é isso, tá galera Se vocês gostaram do vídeo Ah, ele já está no superior Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like E seu compartilhamento Isso ajuda muito na julgação do vídeo E do canal O link da playlist O link da playlist De Mid for Speed Most Wanted Vai estar na descrição Caso vocês queiram assistir Os episódios anteriores Ou futuros O link do canal também vai estar na descrição Caso vocês queiram conhecer Se vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço É só se inscrever Ativa o sininho para receber a notificação Tá? Se vocês quiserem Sejam membros Não é obrigatório Mas se quiserem Sejam membros Não era isso que eu ia fazer Isso aqui É... O que é mais? Tem preto Quero preto escuro Cadê? Preto, preto Preto Eu gosto de preto Preto Não parece preto Mas diz preto Caramba Esse galardo é bonitão, hein, mano Nossa Carrinho lindo da porra Na próxima live No próximo vídeo Eu vou fazer com esse carro, cara Olha aí Acho que assim fica bonito, hein Deixa eu ver Vinil Pintura Não Ele prata Assim ele tá bonitão, cara Os indicadores eu quero mudar Acho que assim é legal Não Aí na próxima Eu tento quebrar a polícia Ela me quebrou Muitas vezes hoje Acho que assim é bonitão, hein Ponteiro vermelho Ponteiro vermelho É, deixar os marcadores vermelho O ponteiro eu posso deixar Branco mesmo, né Pode ser Eu volto Mas é isso, tá Eu vou ficando por aqui A polícia ativou o modo hardcore, cara No próximo vídeo eu vou jogar com esse carro Vamos ver se eu não vou fugir da polícia desse jeito, cara Eu me arrumei todo Pra ficar com a cara quase grudada na tela Olha Olha o carrinho Olha o barulho desse motor Mas é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado mesmo a todos vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like E seu compartilhamento Isso ajuda muito na divulgação do vídeo E do canal O link da playlist De Lead for Espírito Eu já falei, né Eu já falei isso Mas é isso aí Muito obrigado mesmo a todos vocês Pra quem acompanha o canal Nos vemos no próximo vídeo Pra quem não acompanha Nos vemos no futuro Não muito distante, beleza Mas é isso aí Valeu, falou Fiquem bem E... Calma, desligo Não... Fiquem bem... Não...